Motivos para comemorar, a Champions League foi conquistada pelo time do Liverpool e Pitbull bateu todos os recordes de toda a história da maior competição de clubes do planeta. Agora o que resta da carreira do nosso Pitbullzera é conquistar o que falta, e o que falta é a Copa do Mundo de 2030, já que a de 2026 a gente foi eliminado pela Noruega de Haaland nas quartas de final. Lado positivo aqui para a seleção, o Brasil tem duas Copas Américas com Pitbull, e a última vencida 3x0 diante da Argentina de Lionel Messi. Mas falando em Copa do Mundo, estamos na reta final das eliminatórias, o Brasil ganha também por 3 da Argentina e estamos na liderança. Detalhe que no momento a Argentina está fora da Copa do Mundo. O Brasil também vence o Uruguai por 4x2 e 1x0 para cima da Colômbia. Seleção Mundial anunciada e, obviamente, Pitbull está nela e estamos em busca da 4ª bola de ouro seguida. Então vamos lá, né? O moleque está muito próximo dos 500 gols na carreira e está ali como Pitbullzera está no esquema, mano. Começamos a carreira no Botafogo de Ribeirão Preto, mesmo time do Garra, o goleirão Gabriel Garra. Quem se lembra dele, comenta aí embaixo, é parceiro aí do Pitbull Garra, do Peter Garra. Pelo Brasil já temos 70 gols marcados. Times caindo, times subindo. Estão de volta a Crystal Palace, Leeds United e o Bordermalte para a Premier League. Vai começar a temporada 2029 e 2030. Copa do Mundo está perto. E já nessa temporada tivemos os últimos jogos das eliminatórias. 4x2 no Chile, 2x2 com o Equador, 1x0 no Paraguai, 2x0 no Peru, 3x1 na Venezuela de Soteudo e terminamos com 0x0 diante da Bolívia. Com isso o Brasil vai à Copa, a Argentina também arrancou e na reta final ficou em segundo. Chile e Colômbia estão garantidos. O Uruguai vai ter que jogar a repescagem contra um time da Oceania ou provavelmente a Austrália aí, que está jogando também a da Oceania. Mas ultimamente joga eliminatórias lá do mundo árabe. Se liga aí como ficou as eliminatórias lá da Oceania e da Ásia, né? A mistura, Japão foi o primeiro disparado. Que isso, nesse grupo A, né? No grupo B foi a Austrália. Eliminatórias da América do Norte e Central. O México ficou em primeiro, se eu não me engano são três vagas, então Costa Rica e Estados Unidos também vão. Já na África, dá uma ligada, Costa do Marfim, líder no grupo A e no B foi Mali. Surpreendeu todo mundo. Eliminatórias europeias. As Bélgica em primeiro no grupo A, no B, Espanha, no C, Ucrânia. Oi! Na Itália aí, ó, no grupo D e também no E de primeira Dinamarca. Mas se eu não me engano, né? Os dois primeiros de cada grupo vão. Então Portugal também vai. No grupo F, liderança para a Suíça. França em segundo. Turquia, Alemanha no G. E no H, Inglaterra em primeiro. Atualizamos tudo. Vocês estão ligados? A gente não aceitou a renovação com o Liverpool. A janela está fechando e como se a gente não aceita, o jogo mesmo vai nos dar um time caso não apareça outro para a gente jogar. Champions Cup. Torneio de pré-temporada. O Liverpool ficou em terceiro. Antes de encerrar o contrato, a gente tem duas finais. Uma delas é a UEFA Super Cup. É o Liverpool campeão da Champions contra o Lazio, campeão da Europa League. E ainda temos o City de novo. Agora a final da FA Community Shield. Ganhamos o ano passado. Olhando o nosso time aí, aparentemente tem jogadores novos chegando, véi. O Pérez, se eu não me engano, ele não estava. O cara evoluiu bastante. Tem 21 anos, 81 de over. Emerson Royal ali na lateral direita já estava. Está ali de boa, mas esse lateral esquerdo acho que não, hein. E é ruim pra cacete. Se a nossa defesa gera uma pindaíba com esse lateral esquerdo, a gente está perdido. Tem o Léo Gamalho ali também, renascido. Já estava no time. Aparentemente é o de bala também, né. Parece, mano, que está tentando. Só que o Liverpool só está ficando mais fraco. Já estamos aqui presentes para a final dessa taça lindona da UEFA Super Cup. Se está curtindo a série, tu está ligado, é voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho. Me siga no Instagram, geração 2 e 3, meus outros canais. Link na descrição. Vire membro agora mesmo e tenha acesso antecipado aos novos episódios. Você pode ser promessa do banco por apenas R$ 1,99. Autorizou, hein. Final, moleque. Vamos ter emoção diante da Lazio. Pode ser a nossa última taça aí com a camisa do Liverpool. Vamos ver o que vai rolar. Qual será o futuro do pitch. Aí ele já domina. Já abre o jogo. É a quarta temporada com a camisa do Liverpool. Bola veio. Ele tenta de cabeça. Vai sobrando aí, time. Vamos recuperar. Já tem falta de ataque. Pitch. Saiu catando o Cavaco. Tomou a falta. Já bateu rapidinho. Olha o time jogando, hein. Time do Liverpool vai tentar fazer diferente. Será que vai ter uma defesa boa nessa temporada? Será que vale a pena o pitch ficar aí pela quarta temporada seguida? Primeiro ataque aí do time da Lazio. Time italiano vem jogando pela ponta. Aí esticou ela no meio. O giro e a batida. Cara, ventou, hein. Ela bateu na rede do lado de fora. Jogadinha. Aí pitchzera. Já olhou, tocou de lado. Vamos na pegada, irmão. Vem que vem. Pitchzão. Já pediu essa toca pro pai. Rola a Elliot. Rola. Bate pro gol. Bate pro gol. É gol do Liverpool. Elliot é o nome do cara. Na jogada que fluiu. Gol do Liverpool. E a gente nem pediu. É, eu pedi sim, ó. Mas só que não tocaram. Bota lá dentro. Um a zero. E tem mais uma falta ali. Batida direta nas mãos do goleiro. Vamos jogar mais, né, pitch? Tá faltando mais pitchzera. Ele voltou um pouco gordinho aí da pré-temporada. Vai ter que entrar em forma, né? Pra ser o quarto... É a quarta vez bola de ouro buscando a quinta nessa. A gente vai que vai. Pitch mata na caixa. Chama a tabelinha. O pai passa, mas não tocam, né? Não tocaram. Vai sobrando pro Liverpool. Pode ser a braba. Vamos que vamos. Pitbull. Dominou, abriu o jogo. Vamos chegar junto. Não deixa ela sair. Rola pro pai. É naquele esquema. A Pit tentou a canetinha. Aí não, né, véi? Vamos jogar o básico, Pitbull. Vai buscar mais uma. Vem de tabela. Lançamento. Pitbull tá chegando. Olha o zagueiro. Ih! Entregou o sopão. Vem o goleiro. Prepara Pitbull, cara. A gente tá meio fora de forma nessa temporada, mano. Eu tentei ali cortar pra chutar. Dei mole, né? Tinha espaço pra chutar antes. Mais Liverpool. Mais jogada. Pit ou in. Raivado recebendo. Disparando. Vamos pra linha de fundo. Vai, meu garoto. Rolou pra trás. Elliot. Perdeu. Cara, véio. Como que ele chutou essa bola pra fora? Olha só. O Pitbull correu, correu. Rolou pra ele. Quase que na marca do pênalti, mano. Pelo amor de Deus. Vamos saindo pro jogo. O segundo tempo já tá rolando. Tem um bom lance. Bola pro Pit. Prepara. Finta. Olha, bate. Pra fora. E ainda tomou um chega pra lá depois do chute. Mas realmente, cara, tá evidente que o Pitbull voltou aí da pré-temporada um pouquinho fora de forma, né? Ele não chutava essa bola desse jeito, mas de jeito nenhum. Jogada da Lazio. Vem a tabelinha. O lançamento ali nas costas do nosso zagueiro. E a bomba. Ele chutou pra fora. Pit. Domina com categoria. Vem saindo pro jogo. Esticou ela. Vai, 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 mano. Manda pro pai. Tentou o drible. Ainda o Liverpool. Pitzeira sozinho. Rola pra mim, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai, Pitbull. Vai, Pit. Tá fora. Tá fora de forma, cara. Na boa. A gente tem que recuperar essa forma urgente. Segundo chute que o Pitbull não acerta o alvo. E ele nunca faz isso, né? Ele sempre acerta o gol. Vamos que vamos. A tabela flui. O time vai chegando. Pode ser um bom lance. O pai tá de boa. Tá do ladinho daquele jeitinho, não. Cara, não tá dando nada certo, mano. Ainda bem que o Liverpool tá de boa, né? A Lazio não consegue chegar. Aí o Pitzeira. Dá velocidade pro time. Solta essa bola. Vamos que vamos. Recebe de volta. Prepara. Dá mais um passe. Boa, boa, boa. Golaço. Se não tá bom no chute, vai no toque. Bota lá na rede. É gol do Pérez. Chegou com a camisa 7 aí tomando conta do recado, né? Gol do Liverpool. Olha só. Trabalhamos muito bem, rapaziada. Mais jogada. Vamos lá. Lançamento é maneiro. É na boa pro Pérez. De novo. Ele quase perde, mas não desiste. Aí o Pitzeira já manda de primeira. Caramba, velho. Vai sobrando mais um lance. Bola travada. Ainda o Liverpool. Vamos lá, Reds. Pitzeira pediu. Olhou. Tocou. Na braba. Vai pro gol, mano. Ah, perderam. Vamos lá, Pit. Já vem de passagem. Já vai dominando no talentinho. Acelera. Vamos lá, Pit. Vai pra cima deles. Dá uma penteada. Tirou na moral. Agora sim é o Pitbull que a gente conhece. É o Pitbull que a gente conhece começando a aparecer, ó. Encaramos ali. Fomos pra cima. Não tivemos medo. Tiramos do zagueiro. Mas aí o chute ainda não tá bom, né? O chute não tá saindo no alvo. Vamos, Liverpool. Vem buscar, Pit. Tua, garoto. Prepara o Canudo. Puxou pra canhota. Agora sim acertamos o alvo. Belo chute do Pit. É escanteio pros Reds. Vem o Liverpool na bola. Vem Pitzeira arrumada ali pra testar pro gol. Tentou, não ganhou. Mas sobrou com a gente. Vamos lá, ó. Sozinho. Solitário. Solitário. Tentou o elástico. Olha o Pit. Tá voltando. Tá voltando. O cara tá voltando. Anota aí que Pitbull enraivado tá de volta. É gol do Liverpool. Só vai. Gol do Liverpool. Ele tá demais agora, mano. Voltou. Tava fora de forma realmente. Não tava acertando nada. Começamos a acertar tudo. Partimos pra dentro. Cacetada de canhota sem chance alguma pro goleiro. Bola lançada pro Pit. Já deu uma escoradinha. Recebeu. Ih, que boa bola, hein. Ih, que boa bola. Só vamos. Vamos, vamos, vamos. O Elliot dividiu. Bola sobrou. É do Liverpool. Pitzeira. Preparando. Tentando ajeitar pro chute. Mais uma pra gente. Vamos lá, moleque. Tabelinha. Pitzeira. Boa. Boa. Nada. Ele tocou muito à frente. Temos nós. De novo, hein. Não para de pressionar o Liverpool. Olha o Pitzão. Vai pra cima. Ih, que isso? Que isso? Sensacional Pitbull enraivado. Que jogada espetacular pra cima do zagueiro. Ele voltou, senhoras e senhores. Avisa a rapaziada que Pitzeira tá de volta e tá embrasado. Ele tá embrasado. Vamos que tem escanteio no chute do Pit. Pode ser a braba. Mete o louco Pitbull sozinho. Ninguém marcou ele, mano. Ninguém marcou Pitbull. Quase fizemos o gol. E só pra lembrar que a nossa defesa é horrível, né. A Lazio tinha que fazer um gol. E fez fácil. Fácil demais, ó. Eita. 3x1. Pit toma uma pancada. Faz um bom lance ali, ó. Fiquei com medo dele ter se lesionado, ó. A gente deu uma canetinha. Protegeu. Aí veio a bagunça. Vai acabar o jogo. Já estamos praticamente por conta do juizão. Pitzeira. Escorou ali. Vamos dar opção pro Pérez. Andei muito forte. Ate pra frente e acabou. É mais um título, senhoras e senhores. Mais um pra galeria do Liverpool. E pra galeria de Pitbull. O enraivado. Conquistamos a Supercopa da UEFA. E aí o Pitbull como capitão do time levantando a taça, rapaziada. É a primeira de muitas nessa temporada. Será? Eu espero que sim, obviamente. Pitbull enraivado. E nesse exato momento é oficial, hein. Somando os gols aí por times. Mais um 70 por seleção. Pitbull completa 500. Meio, cara. Metade dos milão que todo mundo sempre sonha. Pitbull fora de série. 500 gols na carreira. 500 vezes Pitbull. E ainda temos a final da Community Shield. E o anúncio aí do melhor jogador do futebol europeu. A gente ganhou aí 3. Se eu não me engano, é 3. Vamos em busca da quarta. E provavelmente somos favoritos. Próximo episódio, então. Vamos jogar a final da Community Shield. E provavelmente a gente vai meter o pé, cara. A gente vai pra um novo time. Porque já estamos há 4 temporadas aqui no Liverpool. Já conquistamos a Champions. Já chegamos a final da Europa League do ano retrasado. E conquistamos também a Premier League, né. Não tem muito mais o que buscar aqui nesse campeonato inglês. Tamo junto, manos. Até a próxima. Deixa o like se curtiu. Se inscreve se é novo. E vire membro pra ter acesso nesse exato momento. Já ao próximo episódio. Ou aos próximos. Normalmente os membros estão tendo muito acesso antecipado. De 2, 3 vídeos de sequência. Valeu? É nóis!